Olá galera e bem-vindos ao canal Alifraça e Gameplay. Hoje no quadro Rogue Day eu trago esse jogo. Esse jogo chama Night of the Blood Moon. Night of the Blood Moon é um jogo estilo roguelike em que a gente controla um pássaro. Então passa o que mais parece uma garça e aí a gente tem que chegar o mais longe possível. Basicamente é isso. Avançando nos mundos e indo cada vez mais longe. Vamos lá, vamos jogar. Eu vou acabar explicando um pouco para vocês sobre o jogo. Esse jogo só dá para jogar com o mouse, tá? Então infelizmente não tem controle. Não tem, como é que chama? Caramba. Aqui no botão direito do mouse a gente tem o... Essa arma que é baseada em folhas aí que eu acabei usando. O caça caramba. A gente tem esses bichos que a gente tem que matar. Matando todos os bichos a gente avança de fase e vai para o próximo level. A gente tem munição e tal. É sempre três munições. Sempre três munições e aí a gente consegue avançar. Beleza? Beleza? Aqui, ó. Ah, droga. E tem esses bichos voadores que quando eles vêm a gente. E aí a gente tem essas bolinhas aqui, ó. Até agora eu não entendi direito para o que que são essas bolinhas. Por que que a gente pega elas? Ó, gente. No caso agora, eu teria uma bolinha de vida, né? O cacete. Oi, e aí? Eu vou morrer. Agora eu peguei, tipo, um dinheiro, sei lá. Mata aqui. Tá bem? Maldito. Caramba, tô. Tô apanhando muito aqui. Tô apanhando muito aqui. Aí, ó. Pega a vida, com certeza. Aqui já é. E aqui, ó. Peguei três. O que que eu faço com isso? Não sei. Não sei. Já tentei apertar em vários botões. E nada... Nada parece funcionar. Mais um. Mais um. Beleza. E aí a gente tem, tipo, um sistema de level, né? Quando a gente... Compre uma certa tarefa, a gente consegue evoluir os nossos personagens, que mais parecem um pássaro. A gente pode evoluir a nossa arma. A gente pode também evoluir algumas coisas, que vão melhorar a nossa gameplay. É isso que eu consigo entender. Então, por exemplo, aqui a gente consegue mais um de dano, mas menos alcance pra ataque corpo a corpo. Esse aqui tá veneno. Mais um de dano, de corpo a corpo. Menos dois. Aqui mais top de vida. Seria interessante, porque eu apanho bastante. Não sei o que é isso. Tá. Eu vou pegar o... Mais dano e a chance de colocar veneno. Ó. Passar de turno aqui. E aqui a gente tá em outro universo, né? Opa. Esse bicho aqui é meio chato. Ok. E aqui a gente tem, tipo, esses corações aqui no chão, são, tipo, minas. Então, se a gente pisar nelas... Vai ficar vermelho. E, eventualmente, a gente vai... A gente vai... Sofrer um dano. Tem alguns desses verdes. Alguns desses verdes. Esses aqui, por exemplo, tem um formato diferente. Então, tem um bicho escondido nele. Mas, se a gente pode quebrar todos, pode ter certeza que a gente não tá deixando nenhum passar pra trás. Conforme a gente vai apagando as velinhas, também, o cenário vai ficando mais escuro. Então, aqui, a gente pode, aqui, atirar de longe. Tinha uma vida aqui em algum lugar. Então, vamos pegar a vida. Opa. Ok. Oh, droga. Eu apanhei. Eu tinha, eu fiquei numa, numa mina, aparentemente, né? Aqui, a gente pegou mais um level. Restore a vida. Aqui, vou pegar esse Dash Distance e vou pôr lá pra frente. Nossa. Opa. Um bicho novo aqui. Aparentemente. Caraca. Sim. Maldito, bicho. Maldito. Toma. 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 Vem pra cá. Pode vir. Toma. Ai. Vida. Toma. Toma. Boa. Peguei vida. Adiante. Ok. Aqui, ó. Pau. Tinha um bicho. Aqui tem outro. Gente, mata. Tem que usar mais o Dash. O Dash é com o botão... O espaço. O Droga. O Droga. Ganhei de forma pura ali. Aqui já era. E mato o último. Mate um. Passamos de level. Mais velocidade. Mais um de dano. Vamos pegar mais um dano. E aí chegamos aí. Novo universo aqui. Que te... Opa. Opa. Cuidado. Nossa. Tem que matar os... Cacete. Cuidado. 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 Afasta. Afasta. Pô. Pega aqui. Pega aqui. Recuperei um pouco de vida. Matamos todo mundo. Vamos aqui, ó. O último inimigo que tá aqui. Passamos. Matar essa porcaria aqui. Que é tipo sniper. Ótimo. Uh. Tem um bicho que atira. Uh. Peguei dois de alguma coisa. Ah. Chefão. Toma. Acho muito engraçada essa música. É a... The Ride of the Valkyries. É o... Ah, como é? As Valkyries. Opa. Cuidado. Pega aqui. Munição. Pegamos um ovo. Agora, o que que esse ovo faz? Que é a grande pergunta. Valendo milhões de reais. E essa aqui é a pergunta. Mais dano. Tudo. Só que menos vida. E vida é sempre um negócio complicado. Então, a gente simplesmente. Pegamos mais dash. Passamos de level. Meio. Tem aqui. Opa, opa, opa. Caramba. Sai fora. Sai fora. Opa. Boa. Cuidado. Droga. Bicho maldito, como que pega aqui agora, hein, com pouca vida, com pouca vida, aqui já não, não, matei, morri, morri, poxa vida, eu não entendi como é que usa esses negócios, deixa eu ver se tem uma, não tem, não tem nada, reach number, show the match number, não tem nada sobre os controles aqui, e aí tem esse eclipse mode, que eu não sei exatamente o que é, ainda, a gente recebe também tipo uma moeda, aquelas coisas que a gente pega, a gente recebe uma moeda, e essa moeda a gente consegue investir em alguma coisa aqui, assim, ó, então, por exemplo, tem isso, tem isso, por enquanto, eu tô com essas armas, né, e eu consigo fazer muita coisa, mas vamos tentar, vamos tentar, e no eclipse mode, o eclipse mode deve ser tipo um endless mode, aqui é o cara da vida, boa, passamos, nossa, eu tinha um de vida, é basicamente isso que eu tinha, nossa, então, pra fazer o eclipse mode, eu preciso, com certeza, com o tempo, pegar, pegar vida, nossa, nossa, vamos lá de novo, eu quero tentar ver se a gente, pelo menos, passa do céu, nossa, pá, tenso, só por causa desses bichos amarelos aqui, Ok, 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 boa, boa, vem pra cá, boa, aí, aí, passamos, é tipo um shot game que eu vou lá, boa, não, droga, vou ter que usar mais vezes o dash, vamos de novo, última vez, última tentativa, vou mostrar um pouco pra vocês, vem filho da mãe, boa, boa, aí, aqui a gente abre o baú, vem um cachorrinho, que bonitinho, ei, 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 não, nossa, eu peguei aqui um, caramba, peguei uma melhoria aqui que aumenta a vida de um, nem acredito, aqui, ó, pau, tem que ir na cautela, é igual a jogar com quatro células no Dead Cells, Ah, isso aqui encheu a vida de algum jeito, ok, aqui a gente tem um baú com vida, já erra pra você, e pau, boa, passei do segundo mundo, nem acredito, nem acredito, mais um de HP, com certeza, aí, chegamos no universo aqui, que tem as loucuras, ó, droga, pega a vida, cuidado, quem que tá atirando assim? Ah, tá, já entendi, é você que tá atirando, aqui, aqui, boa, aqui, boa, ah, esse bicho aqui, ali, a mina ela tipo volta, depois de um tempo ela volta a mina, pau, pio, pio, boa, toma, 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 boa, todo mundo, não acredito, bom, é isso galera, acho que vocês conseguiram ter uma boa noção do que é que é esse jogo, se inscreve no canal, e até a próxima!